Em Nossa Senhora do Socorro, nas margens da BR-101, no posto Boa Viagem, o empresário já entendeu que não dá mais para controlar a conciliação de cartões de crédito sem a ferramenta tecnológica da Atos Capital. A Atos Capital resolveu um grande gargalo que nós tínhamos, que era conferência de caixa e baixas de cartão, e depois que nós implantamos o sistema, nós ganhamos muito tempo com esse processo, as baixas são feitas agora de forma automática, e reduzimos custos de mão de obra e diminuímos bastante o tempo com essa operação. Atos Capital